Tudo bom, pessoal? Dr. Matheus, por que algumas pessoas têm a percepção de que não estão rendendo tudo que podem durante o exercício físico? Um dos principais motivos é a crença de que quando a gente está fazendo exercício físico de alta intensidade, a gente deva priorizar proteínas. É muito comum, inclusive a maioria dos suplementos, das empresas de suplementos, elas tendem a focar mais nos suplementos proteicos, principalmente o whey protein, e os pacientes, as pessoas que fazem exercício de uma maneira geral, têm essa percepção que é equivocada de que você precisa consumir bastante proteína quanto mais intenso for o exercício. Isso, de certa forma, é uma meia-verdade. Um paciente, vou dar exemplos de frequência de exercício, um paciente que faça exercício moderado, que a gente considera 30 a 45 minutos, 3 a 4 vezes por semana, de intensidade moderada, precisa consumir, ter uma ingesta de proteína que fica entre 1 e 1.2 gramas por quilo por dia e carboidrato em torno de 3 a 5 gramas por quilo por dia. Uma pessoa que aumente a sua intensidade de exercício, o exercício passe a ser diário, 5, 6 vezes na semana, por mais tempo, a necessidade proteica, principalmente se o exercício é de resistência, de força, tipo musculação, aumenta também. Pode chegar próximo a 2, até 2 gramas por quilo por dia, mas uma coisa que é muito importante é que a necessidade de energia aumenta também. Então, é importante aumentar o consumo de carboidrato. Então, nessas pessoas que fazem exercício de alta intensidade, às vezes, é preciso chegar a quantidades de carboidrato de 7 a 8 gramas por quilo por dia, dobrado comparado com o exemplo que eu tinha dado anteriormente até 3 vezes por semana. Talvez contribua para esse equívoco algumas dietas que a gente vê que tem certa popularidade, assim, mas do ponto de vista clínico não tem grande utilidade, principalmente para quem está fazendo exercício, né? Tipo, jejum intermitente ou dieta lá, o carbo ou o palio. Esses padrões alimentares, algumas pessoas conseguem manter esse tipo de padrão e conseguem fazer exercício, mas outras pessoas, que a gente, sempre é importante individualizar os casos, né? E essas pessoas, eu destaco quem é atleta de alta intensidade, é muito difícil de tu manter um padrão de exercício de alta frequência, alta intensidade, ingerindo pouco carboidrato, tá certo? Então, sempre e quando for entrar em algum programa de exercício mais intenso, mais frequente, avaliação do profissional de saúde sério, seja ele um nutricionista, seja ele um nutrólogo, seja ele um endocrinologista, é importante, né? E eu friso bastante isso. Não dá para pensar que a proteína é o principal nutriente para quem faz exercício. O carboidrato é a principal fonte de energia rápida e quem faz exercício precisa consumir na quantidade adequada. Tá certo, pessoal? Hoje, então, era essa a dica, né? Se alguém gostou, pode curtir, compartilhar. Também, eu sempre destaco ali, mandem seus comentários, mandem suas sugestões, né? Sempre que possível, eu produzo conteúdo baseado nas dúvidas de vocês. Certo? Era isso, até uma próxima. Abraço!